A minha é Sorocaba, é ótimo! A minha é Sorocaba. Ei, Sorocaba, ótimo! Que prazer, hein? Já, pelo primeiro dia. Você estava sentado, nós chegamos e cumprimentávamos. Eu não sabia nem como cumprimentávamos. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, eu sei agora. Fiquei naquela. E aí, como está? Quando ele falou pra mim de vocês, porque vocês fizeram vinho toda semana, eu falei, cara, me dá uma ideia. Nós saímos de lá ontem, oito horas da noite, Guinaldo. Chegamos agora, cinco e meia. Mas não vem cansado. Como eu falei pro Adalberto, o sonho é falar mais alto. Aquela disposição que eles têm de noite. Você viu que até dançar eu estava esse dia no palco, né? Mas, na verdade, Guinaldo, é a equipe toda, né? Eu queria até agradecer mesmo você, por você ser muito generoso, né? De dar esse espaço, de dar esse espaço. Mesmo dividindo o MasterCler, da sua experiência toda, com os futuros escritores, né? E agora o nosso promotor, né? É, por exemplo. E é generoso o pessoal. O Patricio, o Ivan, lá da casa. É, a gente tem que fazer, porque tem muitos cursos desse tipo. Na verdade, são caça-níqueis. Exato. Essa é a palavra que está aqui. Vamos fazer uma coisa séria, legal. Vamos mostrar para as pessoas que a gente está querendo esses cursos do Matriz, né? É terrível. E aí, a MasterCler é a mesma coisa. Eu tentei em ter aula ali, que eu falei quase quatro horas. Acabava que eu estava meio exausto, né? Não, mas está de parabéns. Inclusive, até o cafezinho que o Patricio faz lá, com as bolachinhas, a gente fica com fome, que até, pô, a gente chega cedo. Pô, Patricio, vamos pegar aqui. Ô, Paco, vem cá, toma um cafezinho, que é um bolachinho. Rapaz, vem café, desce, que é um ateliz, melhor o Patricio, né? Porque essa é a generosidade também, né? Exatamente. Porque nós já fizemos alguma coisa já em outras escolas, e você não vê essa sinergia, né? Não vê essa troca, né? É uma coisa que eu trovo muito em alguns cursos que eu já fiz, é que os caras são quase hostíscos.